Estamos em Quintandona, em Penafiel, e numa altura em que os agricultores se revoltam um pouco por toda a Europa, incluindo em Portugal, vimos apresentar as nossas propostas da defesa da agricultura familiar, da defesa também da mulher agricultora e, sobretudo, da defesa de um território mais próximo e que liga mais a cidade ao campo, que aproxima as pessoas, os consumidores também da terra e que dá aos agricultores o seu modo de sobrevivência, garantindo que, respeitando os critérios ambientais, eles podem escoar a sua produção. Queremos uma agricultura ao serviço de todos, queremos os agricultores respeitados, os pequenos agricultores, a agricultura familiar reforçada e essa é também a nossa missão e o nosso compromisso para com os agricultores do Distrito do Porto. E, para além disso, é essencial fazer a recuperação da ferrovia para que essas medidas da economia circular possam ser concretizadas. reforçando a ferrovia, fazendo com que os produtos possam ser escoados e com que haja uma mais-valia para o ambiente. Todos nos identificámos muito com esta ideia de comunidade e de pertença e até pegando um bocado, e a Filipe ainda há uns dias me ouviu falar disso, um princípio muito religioso que é o da fraternidade, que dá pano para mangas. E explico. Um livro que o Heller me recomendou, na verdade, aquele do diálogo entre o Ken Lodge e o Eduard Louis. Portanto, um realizador e um escritor. Um escritor que publicou o seu primeiro livro, que foi o único que eu li, com vinte e poucos anos, a explicar basicamente como é ser homossexual e não assumido, mas atacado por ser ainda antes de se assumir, que ele, na realidade, explica como é que tinha de disfarçar a sua homossexualidade, porque ele cresceu num meio conservador em França. Os pais da classe operária, votantes da Frente Nacional, agora Ransam de Mão Nacional, e ele dizia, quando o Ken Lodge, um escredista mais classe, não, porque é preciso é mais comunidade, esta ideia de comunidade e tudo. Ele dizia, é, mas muito cuidado quando pedimos demasiado a comunidade, porque eu, na minha individualidade, fui atacado, fui quase proibido de expressar a minha individualidade, precisamente pelo peso da comunidade na minha vida. E aquilo, pois, eu gosto muito desta ideia de comunidade, mas sou libertário, acho que o indivíduo deve ter sempre a capacidade de ser quem quer ser. E é um equilíbrio, muitas vezes, complicado, porque estamos perante dois extremos, não é? Ou o ultra-individualismo cidadino, como tu dizias há pouco, ou esta ideia quase de comunidade, em que todos se conhecem e que todos vigilam os comportamentos uns dos outros quase de uma maneira pura eterna, não é? Em que se tu não cumpres com aquilo que nós queremos que tu sejas na comunidade, e tu, se calhar, sofrestes isto aqui, não sei, tu já não és bem da nossa comunidade, não é? A partir do momento em que tu te desvias um bocadinho daquilo que é o comportamento que nós esperamos de ti, já começas a ser extra-comunitário, quase. E aquilo, eu fiquei pensando naquilo, porque eu cresci no meio de comunidade, não é? Familiar desde logo, porque tenho dezenas de primos. A comunidade não pode anular a que tu és, a tua identidade. Pois. É o limite daquilo que a comunidade deve fazer sobre a pessoa. Isso é importante, ouvir as crianças. Não, eu perguntei-lhes, vocês eram, vocês vão ser deputados em abril, o que é que eles querem pedir, o que é que eles exigiriam. Uma coisa foi, mais fim de semana maior... Mais tempo livre. Nós votamos a favor. Bota, bola. Eu tenho, olha, um autocolante no meu telemóvel a pedir isso, semana de quatro dias. Semana de quatro dias. O Isaac disse, menos bullying. Nós votamos a favor também. Melhor comida nas cantinas. Nas cantinas, até fui eu que fiz lá aquela parte, das cantinas. Para já temos um vídeo e um milhão, estamos todos aí. E qual foi a outra coisa? Criar lados para pessoas sem abril. Também temos. Aliás, a primeira visita que nós tivemos no Porto... E para animais. Para animais. E diminuir o valor das coisas, por mais pessoas que são... Ou seja, diminuir o custo de vida para toda a gente poder ter tudo o que precisa para sobreviver. Eu acho que vocês também davam bons deputados, eu acho. Estas quatro, três, cinco exigências, está aí o plano de governo. Volta, eu volto. Nós estamos a favor dessas ideias, eu acho que sim. Mas essa diminuição da exigência sente-se... Da exigência não é da exigência, é da qualidade. Sente-se porque há a necessidade de apresentar números internacionais. Nós temos que dizer que o abandono escolar baixou. Temos que dizer que os resultados escolares subiram. E temos que dizer como. Fazemos isto usando várias estratégias. Uma seria acompanhar os alunos com mais dificuldades. Acompanhamento mais personalizado ou individualizado em pequenos grupos, etc. Ou outra mais fácil, como nós não podemos investir em pessoas. Isso exige mais professores. Então vamos fazer isto de outra forma. Vamos diminuir a exigência, fazendo as chamadas medidas universais. Preenge-se um enorme documento cheio de medidas teóricas para adaptar àquele aluno. É só no papel. Aquele aluno vai continuar na turma toda, toda junta, o professor sem tempo de o acompanhar individualmente. Isto é problemático para os teus filhos, para as gerações todas. Porque dizer assim, aquele miúdo passou, efetivamente passou. Nós fizemos adaptações e as adaptações não foi acompanhar as dificuldades dele. Foi tirar-lhe partes do teste e pôr escolha múltipla de maneira a que ele, quase por intuição, responde às coisas. Por que é que um aluno, muitas vezes, já com 14, 15 ou 16 anos, já completamente até formado politicamente e que já é ativista fora do quadro da escola, por que é que na escola, que deveria ser o local onde mais voz tem, é onde menos voz tem? Alguma coisa está errada. E se tenta ter, muitas vezes, é coartado. São os próprios professores que dizem, não, aqui é isto que tens de aprender e é isto que tens de ouvir. Eu senti-me sempre muito preso no ambiente escolar. Tu sabes que no distrito do Porto, a comunidade intermunicipal, onde está agora Penafiel, onde está Amarante, tem municípios da zona mais pobre do país em PIB per capita. Mais pobre do país. Quando olha as páreas metropolitárias do Porto, é das zonas mais ricas do país. Isto num espaço de 60 quilómetros. Portanto, é que essa fronteira, mesmo que tu não a queiras pôr, independentemente, ela existe e é muito real, não só em termos de rendimentos, em termos de oportunidades, em termos de mobilidade, como tu bem dizias. E é mais por aí que me parece ser importante insistir. Essa questão da mobilidade, enfim, falando um bocadinho de medidas concretas, é das maiores vitórias do LIVRE em dois anos na Assembleia da República, que é o Passo Ferroviário Nacional, que, quando nós apresentámos no programa, era visto quase como uma utopia ou uma coisa assim, uma muito boa ideia, mas nunca vai funcionar em Portugal, porque, enfim, não há maneira para isso. Conseguimos aprová-lo logo no primeiro ano da legislatura, ainda com um número limitado de comboios, 49 euros por mês. No segundo ano, quando as pessoas diziam, não, isto não pode aumentar, conseguimos aumentar o número de comboios e as ligações, incluindo aqui no Distrito do Porto, evidentemente, em que o passo pode ser utilizado. E uma das grandes prioridades que temos já para o próximo ano é alargá-lo ainda mais, nomeadamente aos comboios da área metropolitana, mantendo o preço, os 49 euros por mês. O que aconteceu em Portugal e noutros países, mas em Portugal também, é que muita gente, muitos pequenos produtores que eram quem verdadeiramente deveria ser apoiado pela política agrícola comum, pelos fundos que chegam para a agricultura, muitas vezes não o são, ou têm a mais dificuldade de acesso. Há uma concentração das terras nas mãos de cada vez menos pessoas, que se tornam industriais da agricultura, que perdem um bocado aquela ligação à terra que tu falavas, que eu acho que é essencial em todos os sentidos, de produção de comunidade, de produção alimentar, exatamente tudo isso. Mas que me tratam a terra, e eles sabem que não vão estragá-la. Pois, é isso mesmo, têm uma consciência, e têm menos esta pressão, havendo esses auxílios e esses financiamentos, ultra produtivista, que é muitas vezes o que leva a que haja um cansaço da terra muito mais acelerado, que haja uma utilização de produtos, pesticidas e afins, muito maior, que leva a que os insetos desapareçam, que leva a que as aves desapareçam, que leva a toda esta perda de biodiversidade que já é real. Portanto, a solução aqui não tem de ser, como muitas vezes ouvimos pedir, por parte destes industriais da agricultura, menos critérios ambientais, ou facilitar no que é a proteção ambiental, pelo contrário, é mantê-la, é reforçá-la, mas dizer às pessoas que querem trabalhar dentro destes moldes de agricultura sustentável, muito bem, nós contamos convosco e nós vamos apoiar-vos. Porque ecologismo, ou os ecologistas e os agricultores, não têm de estar separados, muito pelo contrário. Os seus objetivos de médio e longo prazo são exatamente os mesmos. Já há um reativar e um reavivar do setor cooperativo, no setor da habitação, nomeadamente, mas não dos setores novos, na área da tecnologia, quer dizer, eu em Bruxelas estou numa vingtena de cooperativas, incluindo coisas como a minha rede de telemóvel, o meu serviço de nuvem da internet, o meu serviço de e-mail, portanto, as cooperativas, e é uma ideia que é muito importante mudar cá em Portugal, não são uma coisa do passado, nem uma coisa associada, porque isto foi um esforço intencional, na verdade, de criar um certo estigma relacionado com as cooperativas e associá-las à pobreza. Só quem é pobre é que vai para as cooperativas. E eu acho que é precisamente por aí, e nós no programa temos uma boa dezena de propostas para as cooperativas, é precisamente por aí que é preciso mudar. E o Estado deve ajudá-lo, não coartando a liberdade das próprias cooperativas. E o Estado deve ajudá-lo, não coartando a liberdade das próprias cooperativas.